E no Vale do Mucuri, na cidade de Águas Formosas, a polícia civil prendeu um homem de 30 anos pela suspeita de cometer o crime de homicídio. Foi em um bar no centro da cidade e aconteceu no fim do mês passado. A vítima tinha 39 anos. A motivação seria passional. O delegado Lucas Provezano gravou um vídeo. O crime chocou a sociedade local, dada a motivação fútil e também a crueldade empregada durante a prática delitiva, tendo em vista que foram desferidos diversos golpes de arma branca. Essa prisão serve para ressaltar o compromisso que a polícia investigativa e judiciária, por excelência, que é a polícia civil, tem com a serenidade nas demandas sociais e com a investigação séria, mostrando para a sociedade que está amparada, principalmente diante de crimes que são hediondos ou que visam a prática que atenta e contra os direitos mais básicos dos cidadãos, como é o caso da FI.